Ao todo, mais de 6 mil CDs e DVDs piratas estão entre as mercadorias apreendidas. Aparelhos eletrônicos e videogames, que entraram de forma ilegal no Brasil, também estavam à venda em duas lojas no centro do município de Itapema. As mercadorias pirateadas, contrabandeadas, que têm entrada totalmente proibida em território nacional, são encaminhadas para destruição. Elas não podem ser leiloadas, nem destinadas a órgãos públicos e também não podem ser doadas para instituições de assistência social. Os demais itens, depois do término do procedimento administrativo, eles aí sim podem ser encaminhados para leilão, destinação e incorporação. Durante todo este ano, a Receita Federal já apreendeu mais de 800 mil reais em mercadorias contrabandeadas. Além dessas duas lojas, outros estabelecimentos comerciais estão sendo monitorados pela Receita. A atuação da Receita Federal vem sendo feita em diversas áreas de fiscalização. Não só em operações nas estradas, com apreensões de ônibus, principalmente, que estejam vindo da região de Foz do Iguaçu com mercadorias adquiridas no Paraguai, como também em estabelecimentos aqui na nossa jurisdição de Itajaí.